Sabe aquela receita que vira tradição na família, que passa os anos e ela nunca é esquecida? É uma dessas receitas o nosso prato de hoje no JND na cozinha. Quem ensina pra gente é a Adriana Andriani, que vai fazer gente uma pizza com massa de batata. Vamos aprender então na tela agora. Mais um JND na cozinha e a receita de hoje também é de outro país e faz muito sucesso aqui no nosso país. Quem é que não gosta de uma pizza? Mas já comeram pizza com massa de batata? Se ainda não, vocês vão aprender a fazer hoje com Adriani, que é chefe de cozinha e também estudante de nutrição. Então, Adriani, conta pra gente uma pizza com massa de batata. Explica pra gente. Então, boa tarde a todos. Essa pizza de batata, na verdade, é uma pizza receita de família, né? A nossa família é de origem italiana e a minha avó, né, paterna, ela faz essa receita pra nós no domingo, pra toda a família. Vocês vão precisar de três batatas inglesas, cozidas, espremidas. O trigo é até dar o ponto daquela massa bem homogênea, né? Então, você vai colocando o trigo aos poucos pra massa ficar homogênea. Nós temos que colocar também 10 gramas de fermento biológico, aquele do saquinho, né? O seco. A receita vai um ovo, três colheres de sopa de óleo, eu uso aí aqui no caso óleo de canola, que é o que eu uso aqui na minha culinária. E o sal é uma pitada de sal. Pro recheio da nossa pizza? Bem, pro recheio hoje a gente tem aqui o queijo mussarela triturado, presunto triturado, calabresa defumada, tomate pelado, tomate cereja, cebola roxa e azeitonas e o orégano. Aí também o recheio vai do gosto de cada um, se o pessoal quiser fazer um recheio diferente? Sim, pode fazer o recheio que preferir. Primeiro passo, a gente pega a batata espremida. Aí nós vamos acrescentar o ovo. As três colheres de sopa de óleo, né? Como eu já havia falado. O sal. E aí a gente vai colocar a farinha... De trigo aos poucos. Isso, farinha de trigo aos poucos. Aí vai mexendo. Eu mexo com as duas mãos mesmo, gente. Porque eu gosto de sentir bem mesmo o ponto da massa. A massa já está pronta, né? A gente já deixou 40 minutos ela descansando. E agora nós vamos abrir ela direto na forma. Primeiro a gente vai untar a forma com óleo, né? Com um pincelzinho. Para poder a massa deslizar com mais facilidade. E também na hora que a gente for cortar, partir, ela sai com facilidade da forma. E aí eu vou colocar ela uns 10 minutinhos para pré-assar. Aí depois que ela pré-assa, aqui a gente vai botar o recheio. Já então tiramos aqui a massa pré-aquecida já. Isso, pré-assada, né? O cheiro está maravilhoso, viu, Adriane? Pois é, o cheiro está bom. Agora vamos provar, né? Vamos degustar para ver se todo mundo aprova. Gente, olha só a maciez dela, ó. Não precisa nem cortar com a faca, ó. Estou cortando só com o garfo, ó. Não precisa nem cortar com a faca, 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 ó. Tchau.